Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Jornalismo na Amazônia, para você ficar bem informado de como é a vida de um jornalista, principalmente no interior do Pará, na região mais do OERTE. E por aqui também você vai acompanhar um pouco do cotidiano de quem mora nas partes ribeirinhas da região. Então fica lançado o meu convite para que você possa assinar o nosso canal, se inscrever, convide os seus amigos e também não esqueça de marcar o sininho para você receber as notificações de novos vídeos. Então é só você seguir o canal Jornalismo na Amazônia e seja muito bem-vindo à nossa realidade.